Aí como é o nome da esposa? Lourdes Dona Lourdes Aí os filhos é quanto? É 5 É 5 Marta Adriano Adriano Marco Marco Adriana Adriana Mauricélia Mauricélia Eita falou o nome das 5 viu Mauricélia tá em São Paulo Mauricélia Alô Mauricélia que tá em São Paulo Olha teu pai mandando um abração aí pra tu Ela tá em São Paulo no que canto? Tá perdido Itapevi Itapevi ou Itapevi? Itapevi Morta Teu pai mandando naquele alô Ô saudade do Ingem Macujé né Marta? Ingem Macujé Ingem Macujé Aqui ó seu pai mandando naquele alô Faz quanto tempo que você ouviu ela? 8 anos 8 anos? 8 18 anos que não veio a filha Eu vou caprichar mais ainda Alô Morta de Itapují De onde? Mauricélia Mauricélia Aí que tá em São Paulo Ih, como é o nome do lugar? Taperi é? Taperi 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 Olha aí Mauricélia Teu pai mandando aquela Manda um abraço aí pra ela Que ela vai ver assim Tá com saudade Tá com saudade Da filhona 18 anos sem ver a filha Olha aí quem vê Mauricélia Manda aquele alô aí Que o pai dela Tá mandando um abração pra ela Viu? Aqui diretamente Aqui diretamente dos Guarais Canavieiro O povo aí fazendo aquela colheita ali Olha aí Não fica nada na terra A terra fica limpa Viu? Fica tudo limpo Trabalho bem feito Bem organizado As soquinhas ali Vem tudo bonita Já tá... O cabra tá lá em cima Tá lá em cima naquele tratorzinho É um BM-100 é? É Tá lá no BM-100 espalhando Aquele negocinho branco É... Calcário Calcário Aí depois vem um adubo por cima Depois vem um adubo por cima Vem a grada É aquele lereado Pra lavoura tá bonita Pronta Pra paruando colher de novo Né isso seu pão? Certo Paruando colher de novo Que Deus quiser Tá dando uma chuvadinha boa né? Tá tudo favorecendo É... Tão plantando ainda Ou já parou o plantio? Tá plantando ainda Tá plantando ainda Graças a Deus Coisa boa Dando emprego aí pro povo Gerando aí... Emprego É... É... É isso aí ó Tem quantos? Nino de Enoque e Roberto Nino de Enoque e Roberto É... É... Tem aproximadamente 500 pessoas ligadas É a colheita aqui É... Ó aí ó Gerando emprego Para 500 pessoas Graças a Deus Alô Governantes municipais Estaduais e federais Ó aí... Vamos dar incentivo aí pro pessoal Da Cana de Açúcar Da região do Nordeste Pernambuco aqui solicitando as usinas Tem muita usina ainda Tá... 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 Tem muita usina em Pernambuco Agora já tem algumas Que tá se organizando aí Pra fechar viu Vamos dar uma olhada aí pra isso Gerar emprego pro povo Gerando emprego pro povo Gera receita pro país E gerando receita pro país E pro povo vai tudo muito bem Vamos aí olhar esse povão aí Da zona rural Trazer aí condições de trabalhar aí pra... Os agricultores de cana de açúcar E pra... Os usineiros Solicitamos a vocês governantes Que dê uma olhada toda especial Para esse povo da agricultura da cana de açúcar Que é a agricultura mais forte aqui da região pernambucana E do Nordeste É o cultivo da cana de açúcar Como vocês sabem Gerar bem o etanol e o açúcar Isso aí... Solicitamos a vocês que... Uma prioridade aí pra... Pra esse povo, né? Pra esse pessoal aí da... Do setor do segmento de usina De cana de açúcar O subsídio já faz oito anos que não sai? O subsídio já faz oito anos que não sai? Dez anos Dez anos Alô meus governantes Vamos olhar aí pra esse povo A gente confia em Bolsonaro, né? Como? Bolsonaro! Aê meu amigo! Uma olhadinha pra esse povo Dez anos praticamente sem receberem subsídio Sabe que ajuda a população aí Olha aí pra esse povo aí, tá meu amigo? Foi catar sua vassourinha Ah, ah... Eu acho que a esposa dele diz assim Oi! Vai buscar vassoura! Vai eu varrer o terreiro! Como foi? Como foi? Comprar uma, vai buscar no mato Aí ele diz assim... Ele diz assim... Ela não... Ele não quis comprar uma, agora vai buscar no mato Se ele não for apanha, viu? É... As mulher aqui não alivia não As mulher aqui alivia... Não Não A bocada é escura Ó... Tá vendo? Veio aqui! Ó... Foi ali... Organizou a vassoura... Essa daí dá pra passar quantos dias? Vai passar um mês mais agora Um mês, ó... Hehehehe... Ó... Polhida naturalmente... Aproximadamente aí um mês... A vassourinha dele... Vai durar aí pra... Pra ele e pra sua amiga companheira ali... Dá sempre aquele... Aquela escovadinha no terreiro na frente da casa... Hehehe... Foi ali ó... E disse que... Se não trouxer essa vassoura ia apanhar, viu? Ó... A sua escova tem quantos anos? A sua escova tem quantos anos? Cinquenta e cinco... Cinquenta e cinco, ó... É... Ele tá com sessenta e cinco... Esse é o pai d'égua daqui do Macugé... Esse é o pai d'égua... É não... Esse é o pai d'égua daqui do Macugé... É... Esse é o pai d'égua daqui do Macugé... É... É... É por ali ó... É por ali... Aí o senhor vai ver... Esse é o pai d'égua daqui do Macugé... É... 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 Depois deu o telefone... Cadê o telefone dela? De aí que eu ligo pra o senhor falar com ela agora... Que é assim... Aí cara... Onde? Me... Já já eu vou amarrar a carga... E vou partir ali pra... Vitória e São Dantão... Usina JB... O senhor pega e ó... E manda... Escreve lá... O telefone dela... E o nome lá no papelzinho... Que eu vou dar um alô pra ela... Pra ela olhar aí... Consultar aí no Youtube... Guarás Canavieiro... Vendo o senhor mandando aquele alô pra filhona... Que há dezoito anos que não vê... Um abraço... Tudo de bom pro senhor... Vai na paz... É... Ele vai por ali... Vai por aí... É... É... É verdade... É seu uso mesmo... É... Não... Aqui não tem esses negócio não... É... É... Olha... Olha que a mulher dele vê isso... Ela... 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 Ela vai apoiar... É... É... Ele vai apoiar viu... É... 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 Ele vai por ali... Saiu logo cedo... Foi ali na mato... Catou a vassoura... Catou... Aquele negócio gostoso... Vermelhinho lá... O Dendê... Aquilo ali faz óleo... Pra receitas caseiras... Olha... É um negócio bom... É... E aqui os bicudinhos... Pra pudim... Que a gente chama... Mais toma cachaça... Com aquele negócio ali... De tirar gosto... O tal do Dendê... É... Se eu pular... Pular ali nas instruções... Aguardando o término... Da finalização... Aqui... Desse lado... Pra qual... Já foi... Passado... Os maquinários... Né... Os carregamentos... Os caminhões estão... Nos outros carregamentos... E aqui... Tá finalizando... Né... Com a sobra de dois volumes... A gente veio buscar aqui... Aí... Seu Ponto... Tá fazendo esse acompanhamento aí... Pra finalização... Desse... Desse setor aqui... É... Aqui no final de janeiro... Tem a programação... Para a colheita... Novamente... Se assim Deus permitir... Né... Depois vão passar... Com os tratos... Culturais... É... A grade... O subsolador... A grade fina... É... Passa um calcário... O adubo... E... Alguns arrematos... Depois... Da tirada do colanhão... Né... Colanhão... Tira o colanhão... Pra não ficar... Atrapalhando... O crescimento da lavoura... Fazendo aquele extrato... Tá ali a Bel... Botando mais um mói... Ele... Tá ajeitando ali... Porque possivelmente... Ainda tem outro... Fecha ali... De... De... Só tem um mói... É... É... Aquela de ontem... Deu quarenta e pouco... Ô... Quarenta e pouco... As toneladas... Senhor... Ô... É que vai dar isso também... Ó... Ele vai... Senhor... No mesmo... É... Não... É que vai ser... Segonda...